Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal, num servidor diferente, tô aqui no PVP total, o servidor do Junior Silva Um amigo meu, ó, aqui tem um zumbi aqui, vestido de sniper skin, velho, que loucura Ó, os zumbis correm aqui também Meu Deus, eu acabei de nascer aqui pessoal, eu tô sem item nenhum Então tipo, vou ter que dar um rolé aqui em volta pra tentar despistar esses zumbis aqui, mas correm muito rápido, velho, meu Deus Então pessoal, esse servidor aqui ele é novo, beleza O Junior Santos é o dono dele, ele é meu amigo E eu decidi então, dar uma olhadinha aqui no servidor dele, ele disse que tem bastante coisas novas E tipo, no servidor dele foi ele que fez todos os mapas, então Fazer mapa é um trabalho que demora muito pra ser feito pessoal E eu entendi o lado dele né, então Ele disse que ele fez um mapa legal, inclusive mostrou algumas screenshots dos mapas aí que ele fez Muito divertidos, muito bonitos mesmo Então, por que não mostrar né, divulgar o trabalho do cara aqui Por isso que resolvi então gravar um vídeo aqui no servidor dele O servidor dele infelizmente não, só não foi divulgado né, porque é um servidor muito bom pessoal Tem apenas dois ou três players, deixa eu ver aqui Tá, eu e mais um só jogando Só que o servidor aqui é muito bom Vou mostrar pra vocês aqui o Os locais que ele deu uma mapeada a mais né Eu sei que é mais lá pro Praia 51 lá que ele deu uma modificada melhor Então vamos juntos lá Beleza Aqui como vocês puderam ver né, eu botei a mochila ali que pôr na hora já a mochila Bem legal esse sisteminha dele Nasce com bandagem com painkiller, só não nasce com pistolas né Com armas, que nem alguns servidores nascem Ele deu uma leve modificada aqui também Porque o mapa aqui não é assim né Meio que destruiu essa construção aqui Ali na frente tem mais um spawn de itens Ó, MP5 Coca-Cola ali também Vamos pegar essa coca E vamos ver se o Road Flare aqui é aquele Vermelho né, ou se é o Nossa, mata o zumbi bem outro, tá ligado Ou se é o padrão do modo né Deixa eu ver aqui, Road Flare, colocar o Road Flare É o padrãozinho, não Bahia os dois ó É o branco e o vermelho juntos Bahia que legal Esse zumbi aqui não droppou nada Mas tá vendo outro zumbi atrás de mim já Vamos esperar ele pular aqui, vamos dar um HS nele Vem cá zumbi Não vai pular? Beleza Ora, ali deu um anúncio que tem como alugar bases também Então acho que ele mantém o servidor né Com aluguel de bases E não sei se tem VIP pessoal Tô meio desinformado Pelo que eu vi também, esses ícones aqui eu não tinha visto em nenhum outro servidor A debug eu já não posso dizer se eu já vi em outro servidor ou não, porque certamente eu já vi Sempre tem algumas coisinhas que diferenciam de um servidor pra outro né Nesse servidor aqui, essa mochila eu não tinha visto em nenhum outro também Mas eu também tô jogando muito pouco, metade desde ultimamente né Então Então eu não sei o que é novo E o que é único desse servidor E o que não é Então eu não vou ficar falando coisa que eu não sei né Pra depois tomar uma xizada aí de vocês aí no No Nos comentários, certo? Então vamos juntos lá pra parte de Las Venturas Que ele disse que ele fez um mapa bem legal pra lá Lá perto da área 51 Ver se a gente acha algo de interessante nesses mapas né Itens interessantes, eu digo porque os mapas pelo que eu vi nas prints lá São muito Bem elaborados e bem feitinhos Como eu já disse no início do vídeo Vamos ver Vamos torcer pra que talvez a gente ache esse playerzinho aí Que tá perdidão aí junto com a gente né Jogando no servidor Acho que ele entrou só pra tentar me matar Então vamos equipar já aqui MP5 também Vamos torcer pra que ele não tenha armas melhores que as nossas né Senão a gente vai tomar tiro Pegar aqui Ah, é secundário então Puta que pariu Toda hora que vier esses zumbis filhos das putas correndo atrás de mim Eu tenho que ir que passa a bosta Tomar a cabeça, desgraçado Odeio esses zumbis Opa Machadinha Não quero Machado de De bombeiro Aquele zumbi filho da puta Acho que não me viu Ah, foi eu falar que ele não me viu e eu ia entrar Desgraçado Tem nada aqui na frente, será? Opa Um mapa e uma survival ACU Aqui Não sei se é melhor que a minha mochila ou não Deixa eu botar as zumbis filhas da puta Ah, eu tô bem na dele Agora foi desgraçado Tem uma manhã por aqui que gastar essa munição e que tocar essa bossa arma no chão já E eu posso pegar essa mochila É melhor E é diferente também Não tinha visto isso daqui em nenhum do servidor ainda Outro zumbi na frente, velho Ih, ó MP5A5 é uma Uma pepeca É uma PPK, será? Ó, essa caixa aqui é modificada também Não tinha visto nenhum do servidor Vamos equipar aqui então Vou pegar um Magic Kit bonitão Uma morfina também, né? Porque, pô Não dá pra quebrar as patas aí E ficar sem morfina, né? No meu ponto de vista, pessoal O item mais importante daqui desse jogo, né? Os itens, na verdade Mais importantes pra sobrevivência Obviamente são a morfina O Painkiller E o Magic Kit Sem nenhum dos três, né? Sem nenhum dos três Tá fudido, velho Então, né? É sempre bom ter os três no inventário, beleza? Eu gosto de pegar sempre um a mais Porque Pode ser que eu acabe caindo no chão Me machucando, sei lá, né? Eu sou mongolão, então às vezes eu faço merda Então é sempre bom Fazer esses me filha das putas Nem dá pra ver o que tinha naquela merda Tomar no cu Mas era um murro ainda desgraçado da porra Não se fuder Vamos lá pra Pra 5-1 Ver se a gente acha alguma coisa Vamos ver aqui os drops daqui É que também sempre tem drop bom, pessoal De itens, beleza? Fica a dica aqui, então Eu já achei uma M4 aqui em outro servidor Agora não sei qual Porque eu joguei tanto servidor na vida Que eu nem me lembro Em qual que eu achei a A bendita M4 aqui Mas tenho certeza que encontrei Armas muito boas aqui Pegar um reloginho aqui, velho Ah, já tem reloginho ali, ó Tá aparecendo até em cima a hora Que eu tô gravando esse vídeo Uma vaca ali, velho Uma vaca, lol Será que o objeto é um Um NPC Mais um zumbi ali Puta, que pena eu não vou ficar Andando agachado aqui em um retardado Vamos correr Aqui é um mapa coisa diferente Eu peguei já um mapinha, né, pessoal Vamos ver se Opa, ó, M9 aqui Whisky Bottle Que eu não sei pra que serve Não quero ficar bêbado também, né Então eu vou pegar Só pegar aqui Essas munições aqui E essa M9 Porque Eu preciso de alguma arma Ruizinha pra matar os zumbis, né Que aqui pelo visto Não são tão fracos Como nos outros servidores Vamos abrir então aqui O F11 Ah, não aparece Nenhuma área militar Marcada no minimapa Talvez eu pressione o GPS Se eu achar algum Vamos torcer Pra que a gente ache o GPS Então também Ó, aqui o mapinha Tá diferente Carros destruídos A rua um pouco mais elevada Ali em alguma parte Que saudade que eu tava Pessoal de gravar vídeo Meu Deus E bah, quase que esqueci, velho Tenho que agradecer vocês aí, pessoal 10 mil patriarcas Tá louco Como é que eu fui esquecer disso Tipo, eu fui pra praia Com 9 mil e 800 Eu acho 9 mil e 900 Voltei já com 10 mil patriarcas Nossa, velho Como é que eu Como é que eu vou agradecer vocês pra isso Não tem como agradecer Sério Muito obrigado vocês aí Temos, pessoal Muito obrigado mesmo Por, né Estarem inscritos no canal Acompanharem meus vídeos Darem likes Favoritos neles Muito obrigado mesmo, pessoal Por estarem, né Valorizando o meu trabalho E eu só continuo Fazendo esses vídeos aqui, pessoal E gravando, né Obviamente Porque vocês Vocês me motivam pra isso Vocês que me dão, né Me dão Como é que eu posso dizer? Me dão razões Pra continuar a gravar Porque, tipo, pessoal Eu comecei a gravar vídeo Com o intuito de De sempre alguém responder Sabe? Eu comecei a gravar vídeo Porque eu tava cansado De, tipo, fazer umas coisas legais Assim E nunca gravar aquilo Que acontece, entende? Deu, pô Vou abrir um canal de jogo Vou gravar as coisas que eu faço Que são meio loucas, assim, né E vai gravar alguma coisa legal E daí me caiu na telha Fazer vídeo de Das gameplays, né Das jogatinas que eu faço Agora eu tinha uma tese Zumbi, filho Dá pra eu continuar falando Subir aqui em cima rapidão E A segunda razão De eu, né Fazer vídeos Era porque, tipo Eu queria melhorar Minha dicção, pessoal Porque minha dicção Ainda é horrível Só que eu já melhorei Bastante ela Vocês podem comparar aí Com os meus vídeos antigos Minha dicção era horrível Então, tipo Gaguejava demais E agora Eu já tô gaguejando Bem menos E, tipo A dicção é uma coisa Muito importante Na vida da gente Vocês podem estar rindo agora Quando eu estiver falando Isso daqui Mas é verdade, pessoal Vocês não vão conseguir Um emprego bom Não vão conseguir um emprego Pra falar a verdade Se vocês não tiveram Uma dicção boa Ó, lá tem uma Um hangar Vamos entrar aqui No aeroporto Ver se não tem Uma coisa boa lá Então, como eu tava dizendo Vocês não vão conseguir Um emprego, pessoal Se vocês não tem Uma dicção boa, né Porque, pô Imagina eu ficar gaguejando Na hora da entrevista de emprego O cara vai rir da tua cara A entrevistadora Então Por isso, né E por outras razões É claro também, né Que já falei pra vocês Foi que eu comecei a A gravar vídeos, né Pro YouTube, são Eu vou argar aqui Essa Essa morfina Mesmo assim Eu não posso pegar Isso aqui Ai, não Não posso argar Em P5, velho Ai, não Vamos gastar Essas balas de M9 Esquificar Vamos pegar Hamilton mesmo Que É melhor Foram esses zumbis A gente mata Com a 12 mesmo Ou com outra arma Mas que não pode ficar De fora Essas munições Aqui, velho Isso daqui vale ouro Vamos ver Que essa É uma refência Em kit Acho que eu vou montar Uma refência Também, obviamente Vamos ver É Só mudou o nome Pra montar uma refência Só encher a linguiça Agora a gente pode equipar A MP5, né Que na verdade é uma PPK Ou uma TEC9 Não sei Só mudou a imagem e o nome Então não dá pra saber Como arma secundária Aqui tem um avião Ferrado ali E um outro inteirinho Vamos ver então Se não tem nada de interessante Nesses hangares aqui Que eu vi Lá de fora E que me chamou muita atenção Por ser um objeto Diferente, né Não ter no GTA É um objeto Novo Ai, zumbi Filha da puta Odei esse Filha da puta Opa Opa Tô acostumado Sempre a virar Com a Achando que era A Marvel de duas mãos Aqui Essa bosta Não é Tá É uma Doze automática Vamos pegar então A doze automática Que é muito melhor, né Só vamos ver se não tem Mais nada de interessante Aqui por volta Vamos ver A gente acha uma mochila, né Não sei Deixa eu dar de novo aqui Uma olhadinha Ver se não tem nada aqui Sardinha Tá, beleza Depois a gente volta aqui Pra pegar essa doze Vamos ver se a gente não Achei uma mochilinha maior Porque a gente não precisa Derrubar essa doze aqui Nossa, né Porque pessoal A Hamilton Vocês podem rir aí Mas É verdade, pessoal Essa arma aqui É muito boa Sério Eu já matei Um cara de M4 Com essa doze aqui Que eu tô usando Não tem neguinho de sniper Tá, mano Vocês vão falar Cara de sniper É fácil de matar Mas eu estou certo Mesmo que é mais fácil Porque O cara Imagina Eu tava perto dele Com uma doze E ele Pertinho de mim Com uma sniper É bem mais difícil De acertar Um tiro de sniper em mim, né Eu que fico na vantagem Olha Uma PDW Velho Vamos largar essa MP5 Aqui então Porque PDW é status, né Velho Cara, essa MP5 Aqui que nem MP5 Vamos gasta bala A gente ostenta Com munição Tá, agora essa bosta Toca no chão A gente pega essa PDW Aqui porque, né PDW não dá pra deixar De fora Olha, chamou aqui Uma British Backpack Foi como eu disse, né Só dá uma olhadinha Que a gente acha Coisa melhor Eu tava pensando As fotos As PDW Agora se é uma Se é uma Como é Como é que posso dizer Ai, uma MP5 Uhul Ah, meu Uma G36K Nossa, velho Vamos ver que passa A bosta aqui Ó, metralhadora Essa daqui é a MP5 Essa daqui é a MP5 Pessoal Essa daqui é a MP5 Pelo jeito do que nem se movimentar Dá pra sentir já Que essa daqui é a MP5 Vamos pegar aqui agora A nossa arminha Que a gente tinha visto Aquela 12 louca Que aparecia A Shot Spar Shot Spar Eu falei isso em off Eu acho Eu tô doirando Pessoal Nossa Vamos pegar mais munição Que eu tinha visto Por aqui É aqui lá no final Acho que lá no final Agora eu tô bem equipadinho Aqui já Já dá pra fazer Um straggle Se alguém vier Vamos equipar Já aqui Essa daqui Agora tá bem melhor Ah, agora sim Tem mais outro hangar Lá pra frente Nossa, quanto hangar Que tem nisso daqui, velho Já tô mostrando Pra vocês aqui Um lugar bom De respawn de itens Aqui eu já não sei Se eu vim Eu não sei em que hangar Que eu fui E em que eu não fui Em qual eu fui E não fui, né Mas como eu tava dizendo No começo do vídeo, né Sobre os 10 mil patriarcas Eu vou fazer um vídeo Especial pra vocês Pessoal Eu tô fazendo ele ainda Beleza Então acho que semana que vem Eu já boto ele no canal Aí vai ser um vídeo Bem legal, pessoal Bem diferente, beleza Então fiquem no aguardo Que vai ser uma coisa Que vai valer a pena Esperar A única coisa Que eu achei interessante No servidor aqui Foi que eu não achei Nenhuma skin diferente, velho Só essas skins aqui Meio padrões Isso eu não curti muito Vamos ver Aqui na frente tem um Tipo daquele negócio Que tem no aeroporto Também, lá Do DayZ Eu sei disso por aqui Já vi vídeo, né De pessoa jogando E garanto que muitos De vocês já viram também Esse aqui é um objeto Sem lag Se não me engano Foi feito pelo Cobain também Esse Cobain Mano muito bem, né, velho Até rimou Ó Vamos pegar aqui As balas de G36 Que a gente achou E esse servidor aqui, pessoal Quando vocês logam Na tela de login Diz que ele é focado Na sobrevivência E realmente ele é, pessoal Vocês podem estar vendo aqui, né Que é um servidor Totalmente diferente Eu não tive equipado O PDW na mão antes, né Acho que é Tá com imagem diferente também, ó Cadê? Ó, que chileira, velho Tá com silenciador Vamos ver se a gente atira Tem silenciador também Não tem silenciador Quando a gente atira Vamos equipar A PDW mesmo Porque a gente pode andar E atirar ao mesmo tempo, né Então Acho que é isso daí, então, pessoal Vou acabar o vídeo por aqui Espero, então, que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então Não se esqueçam de deixar o joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Eu vou continuar fazendo o vídeo aqui no servidor, pessoal Porque é um servidor bem interessante Tem armas diferentes Mapas diferentes também E a gente tem que valorizar, né O trabalho do cara aí Não foi fácil Ele deve ter demorado um bom tempo Pra eu ter mapeado tudo Então vamos deixar Não vou deixar, né Ele na mão aí Vou... Vou gravar aqui Pra ajudar a divulgar o trabalho dele Que por sinal Tá muito bem feito Então é isso daí, pessoal Valeu, então Falou Um abraço Até o próximo vídeo Mas não se preocupem também Que eu vou trazer Vídeos, beleza, pessoal De Metalize Em outros servidores Que tem a player, beleza E que tem ação também Então é isso Fui Abraço Tchau, tchau Tchau Tchau